A gente está desenvolvendo a campanha que tem por nome Vamos Falar Sobre o Câncer. Essa campanha tem por objetivo abordar o jovem, a criança ou adolescente que é acometido pelo câncer infantil juvenil. A gente tem um foco diferente, porque normalmente quando a gente vê campanhas relacionadas ao câncer, a gente vê campanhas que se voltam ao idoso, à mulher, campanhas de câncer de mama, de câncer de próstata, e a nossa campanha tem um foco diverso. Ela foca na criança ou adolescente, e a ideia é passar a informação para essa criança, para esse adolescente, para que ele possa saber identificar os sintomas, conversar com os pais e estar atento a essa doença. Às vezes pode estar muito perto, então não pensem que não pode acontecer com vocês. Ainda assim tem uma dor de cabeça constante, é preciso saber identificar quando é o câncer e quando não é. O câncer é mais comum no adulto, e a gente considera adulto, assim, para fins de estatísticas em oncologia, a partir dos 19 anos. Do zero aos 19 anos é câncer infantil e infanto-juvenil. A partir dos 19 anos é adulto. Se você considerar só doenças, o câncer é a principal causa de morte na criança e no adulto jovem até 19 anos. É preocupante esse dado? É preocupante porque existe uma, digamos assim, uma crença, alguma coisa popular, digamos assim, de que câncer é doença de pessoa de mais idade. Câncer é doença de quem fuma, é doença do velho, é de quem bebe, é relacionado ao álcool. Isso está, digamos assim, na cabeça das pessoas. Mesmo a criança estando bem, estando saudável, crescendo, brincando, se alimentando bem, pelo menos uma vez por ano levar no pediatra. O que o pediatra vai fazer? Ele vai medir, ele vai examinar, ele vai corrigir algum erro alimentar, isso é da alçada do pediatra, e ele vai, normalmente, vai fazer um exame de sangue. Porque, por exemplo, para tu detectar uma leucemia, precocemente só com exame de sangue. Ele não vai dar sintoma bem no início. E quando der sintoma, já é uma doença avançada. E o importante, o histórico familiar. Então, famílias que têm história de câncer, principalmente câncer em idade muito jovem, seja qualquer tipo, na criança, no adolescente, no adulto, esses preventivos têm que começar. Porque tem muitos tipos de tumor que têm uma tendência hereditária. Então, o histórico familiar é muito importante e talvez faça começar essa prevenção mais cedo. Tchau!